Cara, eu voltei. Eu voltei porque eu queria mostrar pra vocês os perrengues de morar em país que congela no inverno. Como eu contei no vídeo anterior, nós amanhecemos com a casa já começando a esfriar. Aí meu marido descobriu que os aquecedores estavam quebrados. Não é o aquecedor da minha casa. É algo na central do condomínio. Chamaram a firma, a firma veio, tentou consertar, ficamos achando que tinha consertado. Daqui a pouco teve que ligar na firma de novo, falando que não tava aquecendo. A firma voltou e descobriu que é uma peça. Olha como que eu tô, gente. Tô morrendo de frio. Olha ali, olha ali. Olha ali. A situação. Geralmente, essa casa, ela ferve. Porque o meu marido é o alemão mais brasileiro que eu já vi na minha vida. Ele tem mais frio do que a gente, né, Lucas? Tá muito frio. Aí eu falei assim, não. Eu vou mostrar. Eu vou mostrar pra quem vive falando. Eu queria tá aí! Gente, a casa tá gelada. Então eu vou ligar, eu vou acender a lareira. Normalmente, eu não acendo essa lareira. Porque dá cheirinho de fumaça na casa e eu sou enjoada. Pronto, falei. Pra variar, a gente se fiando, fidando demais, né, dos aquecedores modernos da casa. Não compramos madeira esse ano. Só tem um restinho de madeira do ano passado aqui. Vou trazer vocês pra cá, pra pertinho. Só tem um restinho de madeira do ano passado. E eu vou ter que improvisar. Ai, desculpa, gente. Com umas cercas de madeira que eu trouxe lá da outra casa. Umas cerquinhas que eu pus lá na casa. Pra aquecer. Porque a firma já avisou que hoje não tem mais jeito, só amanhã. Ai, ai. Tá bom, né? Pelo menos a gente tem um teto pra estar dentro dele. Que se aqui dentro tá assim, imagina lá fora. Na verdade, ó. Eu tô aqui capotadinha. Mas eu deveria estar vestida com uma jaqueta de inverno. Porque o frio que tá aqui dentro, vocês tão vendo que o Lucas tá debaixo dos edredons, né? Mas eu vou ter que correr e me vestir. Senão eu vou ficar doente. E o que é pior, né? Normalmente quando eu sinto frio assim, eu vou tomar banho, né? Mas o aquecedor central está quebrado. Ou seja, também não tem água quente. Pra tomar banho quentinho e disfarçar o frio. Ainda bem que aqui em casa tem cobertas de sobra. Pra poder... Porque hoje vai precisar de cada um dormir com umas três, quatro cobertas. Porque é muito frio, tá? Bom, vou mostrar pra vocês aqui como que eu acendo. Eu tenho esse negocinho aqui, ó. Que é um... Ah, não sei falar o nome disso aqui não, gente. Mas você põe ele aqui e vem com o isqueiro. O que é isso aqui? Não, esse é o meu isqueiro não. Peraí, deixa eu buscar o isqueiro aqui na cozinha. Porque o isqueiro da... O isqueiro próprio daqui não está aqui. Teve alguém que tirou do lugar e não colocou. Mas não tem nada não. Aí, ó. Só de se riscar o fósforo aqui, ele acende, tá vendo? Você joga ali. Normalmente tem uns gravetinhos. Ai, meu Deus. Eu só tenho aqui... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Só tenho mais sete toquinhos de madeira desse aqui, ó. Tá vendo como que não é bom... Contar com o ovo no fiofó da galinha. Porque imprevistos acontecem nas melhores famílias, né? E não é só aqui em casa, não. No condomínio inteiro. Tá todo mundo no frio. Meu marido... Eu queria ver. Eu queria ver se meu marido estivesse em casa uma hora dessa. Porque o mais friorento é ele. A casa... Teve gente que comentou assim, ô Cacau. Ai, gente, desculpa. Eu tô tremendo de frio. Teve gente que fala assim, ô Cacau, eu não vejo... Você fala que lá fora tá frio, que tá menos não sei quantos graus. Mas você tá sempre de camisetinha e não entendo nada. Gente, é porque a casa é aquecida. A minha casa... Normalmente, eles deixam a casa... O interior da casa... Olha o meu cuco. Vamos mostrar. Vamos. Que bonitinho. Ah, altas emoções aqui. Nesse videozinho extra, extra. Adoro vídeo extra. Então, as casas são aquecidas, gente. Pelo amor de dadá, viu? Eu só vi até hoje, em 21 anos de Suíça, uma casa de uma menina que trabalhou pra mim. Quando eu morava lá na outra cidade ainda, ela morava de aluguel numa casinha muito, 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 muito antiga. E a casa não tinha aquecedor. A casa era, literalmente, aquecida à moda antiga. Que era uma espécie, assim, de... De... Lareira. Mas já própria pra aquecer todos os cômodos da casa. Tadinha. Ela sofria, gente, porque é muito frio, tá? Nosso fogo acendeu, ó. Cara. Eu não vou ficar longe do fogo, não. Eu vou ficar aqui mesmo. Ai, pior que eu acho que a minha câmera tá suja. Pera aí. Meu Deus do céu. Que vídeo é esse, pelo amor de Deus? É muita intimidade pra um canal só. Tá, não. A câmera não tá suja, não. É... É a luz mesmo. Tá tudo cinza. Ai, gente. Depois eu vou ter que ir ali fora. Ainda bem que eu trouxe algumas... Algumas... Cerquinhas pra cima. Porque eu já tinha prestado atenção. Que a gente tava sem madeira. E por isso que eu falo pra vocês. É tão bom ser uma pessoa prevenida, né? Na verdade, eu não pensei nisso. De que a gente podia ficar sem aquecedor. E por... Não. Eu pensei assim. Quando começar a esfriar mais, eu tenho essa madeirinha aqui, dessa cerca, que eu preciso. Eu preciso me desfazer da cerca. E eu falei assim. Não. Eu vou queimando essa cerca lá na minha lareira de fora. Porque eu tenho uma lareira lá no terraço, né? Tá estranho aí com esse fogo atrás, né, gente? Aí, ou seja, eu tenho as madeiras que estão ali no terraço. Graças a Deus. Então, já vai garantir o nosso aquecimento por essa noite. Porque agora, a lareira ficando aí acesa por umas três horas, mais ou menos, quatro horas, ela já dá uma aquecida razoável, pelo menos aqui, nesse ambiente, né? Sala e escritório do marido. E se a gente achar que tá frio demais, dorme a família toda aqui na sala, todo mundo juntinho. Meu sofá abre, vira uma camona. Dá pra dormir umas cinco pessoas bem confortavelmente. E desconfortavelmente dá pra dormir umas seis ou sete pessoas. Mas o importante é que a gente durma quentinho, né? Porque é muito frio, gente. Muito frio. Eu não sei quantos graus tá lá fora agora, mas eu acredito que uns sete negativos por aí. Lucas! Lucas! Deve tá lá no quarto. Se vestindo. Quem vai reclamar muito é o Pedro e a Camila. A Luana tá na escola, né? Não vai passar por isso. Mas a Camila. A Camila tem pavor de frio. E o namorado da Camila, namorado da Camila, que vira e mexe falando, ah, não é tanto assim não. Mas é porque eu tenho o comodismo, né? De entrada dentro de casa e tá tudo quentinho. Hoje ele vai ver o que que é bom pra tosse. Né, filha? Tem mais gente aqui que não gosta de frio, ó. O dia inteiro na cama, deitada, se aquecendo, porque a casa tá fria. Eu, na verdade, só comecei... O bicho começou a pegar pro meu lado agora. Que foi... Eu parei, né? Parei com tudo. Olha, tem um mosquito querendo posar em cima de vocês. Parei com as minhas atividades aqui em casa e o corpo esfria. Mas tudo bem. Gostei. Poder ter a oportunidade de mostrar pra vocês, que são muito curiosos nessa questão de como que funciona, aquecimento das casas e tal, tal, tal. O que que pode acontecer. E lembrando mais uma vez que praticamente... Eu vou dizer que 95% das casas tem o sistema de aquecimento. Eu creio que, sei lá, uns 5, no máximo 10% das casas das pessoas mais pobres. Porque aqui também tem pobre. Não é igual pobre do Brasil, mas nível de Suíça é pobre. Que não tem aquecedores em casa. Não necessariamente pelo dinheiro, tá? Tem gente que opta por viver a moda antiga. É uma opção, tá? E outra coisa. A questão da casa própria, né? Se fosse... Se aqui todo mundo fosse morador de aluguel, provavelmente iam dar uma apertada no cano pra que o problema fosse resolvido hoje. Mas como aqui todo mundo é proprietário e tal, tal, tal. E tem que chamar essa empresa e tal. Então, eu acho que tem menos... Como que eu vou dizer? A empresa, ela não se sente tão pressionada pra resolver o problema rápido. Até porque eu acho que na questão da agora, né? No caso de agora, desse imprevisto, nem é uma questão de pressionar ou não pressionar. É simplesmente impossível eles consertarem a peça, porque a peça que quebrou é uma peça muito antiga, que não se fabrica mais. E que eles vão ter que trazer uma peça nova de outro modelo e tal. Ou seja, vão ter que se virar nos 30, porque o sistema é antigo. Sistema de aquecimento do condomínio. E isso é algo que já foi discutido na reunião de condôminos passada, que aconteceu no verão. E que tudo que tem que ser decidido, todo mundo tem que estar de acordo. Se um ou dois não estiver de acordo, barra, né? Atrapalha. E já tem alguns dos proprietários que querem mudar isso já há algum tempo. Eles não querem mais esse sistema de aquecimento, a diesel. Eles não querem mais... Porque é a diesel o sistema. Então, muita gente quer mudar, quer colocar aquele sistema de luz solar, sabe? Que aquece a água e tal. E tem muitos que são contra. E é aquele negócio, né? A casa é própria, mas como é uma casa em um condomínio, você não tem autonomia de decidir tudo que você vai fazer na sua casa sozinha. Você precisa de que todos estejam de acordo. Aqui parece que são uma, duas, três, quatro, cinco, seis... Acho que são sete casas no condomínio. Mas enfim, agora eu vou me aquecer aqui no meu cantinho. Eu tô com muito frio, gente. Eu tô toda geladinha. Eu tava lá no meu quarto, aí eu resolvi vir ver como é que tava rolando com o Lucas aqui, o frio. Aí ele tava ali debaixo das cobertas. E eu falei, deixa eu acender, porque meu marido ligou e falou, Amor, acende a lareira, porque agora ainda tá indo. Mas quanto mais escurecer, mais frio fica. A temperatura, óbvio, cai muito mais durante a noite e a madrugada. Mas é gostoso, né, gente? Olha, eu gosto. Eu gosto de estar aqui na beira da lareirinha. Mas eu confesso que eu prefiro quando é opcional. Acender ou não a lareira. Bom, vou ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado aí de saber um pouquinho mais de como rola a vida real da Cacau aqui na Suíça. Vocês, principalmente, que moram no Brasil e que não... Que só vê esse tipo de situação aqui em filme ou novela europeia, tá bom? Beijo da Cacau. Fiquem todos com Deus e, ó... Até o próximo vídeo. Hoje eu nem vou tomar banho. Vou ter que dormir com a tcheila sem lavar, porque eu que não vou tomar banho de água congelada, né? Porque não é fria, é gelada mesmo, literalmente falando. Tchau, meus amores. Até o próximo vídeo.